Eu tenho este retângulo aqui e quero determinar a sua área. Quero determinar quantos passos está a ocupar no meu monitor aqui. Peço-te que pares o vídeo e tentes determinar a área deste retângulo. E quando o fizeres, pensa sobre as duas formas diferentes que podes usar. Podes multiplicar o comprimento do retângulo por toda a largura, determinando diretamente a área do objeto todo. Ou podes determinar a área deste retângulo roxo e depois determinar separadamente a área deste retângulo azul. E somar essas duas áreas para determinar a área do retângulo completo. Então, peço-te que pares o vídeo e tentes usar as duas estratégias. Então, vamos tentar nós. Primeiro, vamos olhar para as dimensões de todo o retângulo maior. O comprimento é 9. E vamos multiplicar isso pela largura. Mas qual é a largura aqui? Bom, a largura será 8 mais 12. Esta distância aqui é 8 mais 12. Então, temos 9 vezes 8 mais 12. 8 mais 12. Esta é uma forma de determinar a área do objeto completo. Isto é somente o comprimento vezes a largura. 8 mais 12, obviamente, que é igual a 20. Mas a outra maneira de fazer isso, e isto tem que ser equivalente, porque estamos a determinar a área do mesmo objeto, é calcular separadamente a área destes dois sub-retângulos. Então, vamos fazer isso. E tem de ser igual a isto aqui. Então, qual é a área deste retângulo roxo? Bom, será o comprimento. Será 9. Vou fazer na mesma cor. Será 9 vezes a largura, que é 8. Será 9 vezes 8. E depois, qual é a área deste retângulo azul? Bom, será 9 vezes. Então, a altura aqui ainda é 9. A altura é 9. E qual é a largura? Bom, a largura é 12. A largura é 12. E qual é a área total, se quiser juntar a área do retângulo roxo e a do azul? Bom, podes simplesmente somar estas duas coisas. Podes somar estas duas coisas. E, logicamente, ao somar estes dois, tens a área de todo o objeto. Então, estas duas expressões têm de ser equivalentes. São duas expressões para calcular a mesma área. Agora, o que é giro aqui é que acabámos de ver, por nós próprios, a propriedade distributiva. A propriedade distributiva aplicada a estes números. Podes tentar fazer isso com quaisquer números, porque irá funcionar para quaisquer números. A propriedade distributiva funciona para quaisquer números. Podes ver aqui que 9 vezes a soma de 8 mais 12 é igual a 9 vezes 8 mais 9 vezes 12. Basicamente, distribuímos. Distribuímos o 9. 9 vezes 8 mais 9 vezes 12. E agora vamos calcular isto apenas para termos certezas acerca da área. Então, se multiplicares, se multiplicares o comprimento vezes a largura total, então são 9 vezes 8 mais 12, que é o mesmo que 9 vezes 20, que é 180. E aqui, se quiseres calcular a área deste retângulo, deste retângulo roxo é 9 vezes 8. Então, isto vai ser igual a 72. Vai ser igual a 72. É o retângulo roxo. A área do retângulo azul é 9 vezes 12. Bom, isso dá 108. 108. E vamos somar os dois para determinar a área do retângulo maior. Quanto é 72 mais 108? Bom, 72 mais 108 também é igual a 180. Então, verifica-se. Estas duas expressões são, de facto, equivalentes. Quando as calculamos, obtemos o mesmo valor. E faz sentido, porque estamos a calcular exatamente a mesma área.